Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Thiago Batista e eu tenho uma palavra poderosa que pode mudar e transformar a sua vida. Mas antes, eu vou pedir para você nos ajudar a alcançar mais pessoas com esta palavra. É só você se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, comentar e compartilhar com a galera, com seus amigos, com seus familiares, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue lidar com as tempestades que a vida muitas vezes coloca diante de cada um de nós? Como que você lida com essas tempestades? A verdade é que nós não estamos isentos de enfrentar ventos e o mar bravio. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, jovem, está sujeito a passar por problemas. Transliterando, traduzindo essa palavra tempestade, são os problemas que a vida nos traz. São os problemas que a vida muitas vezes coloca à nossa frente. E são muitas vezes difíceis de lidar com eles, porque são surpresas na maioria das vezes. Um exemplo é o que nós estamos vivendo agora. Chegou sem que todo mundo esperasse uma pandemia violenta sobre o globo. Chegou um vírus devastador matando centenas e centenas de pessoas. Levando o mundo a um caos e a uma crise muito grande. Mas, como eu te perguntei, como que lida com tudo isso? Como que a gente enfrenta tudo isso? Existe uma maneira de lidar com as tempestades, onde nós tenhamos um êxito maior ou mais rápido? Eu quero aplicar algo aqui sobre a sua vida e a palavra de Deus é o embasamento para isso. Na palavra de Deus, Jesus, em Lucas, no capítulo 8, está diante de uma tempestade com os discípulos. A diferença entre os discípulos e Jesus é extraordinária. Porque a palavra de Deus vai dizer que, enquanto os discípulos estavam apavorados, com medo, tremendo, diante da braveza do mar, das ondas e dos ventos que sopravam contra o barco, Jesus estava adormecido em um estado de tranquilidade no meio daquela situação, no meio daquele episódio. A questão nesse texto é que existe uma diferença entre pessoas e pessoas para lidar com as tempestades. Primeiro ponto, diante de uma tempestade, qual é a sua reação? Como você enfrenta? Você se desespera ou você para, pensa, coloca a cabeça no lugar, tranquiliza-se? Gente, entenda uma coisa. Você não precisa temer a tempestade. Você não precisa temer essa pandemia que sobreveio agora. Por mais devastadora que ela se mostre, existe alguém no controle de tudo. E eu não uso aqui esse termo, esse jargão, como clichê, não. Porque nós sabemos que o controle pode sim fugir das mãos dos homens, mas nunca fugirá das mãos de Deus. Deus está observando tudo. Deus está controlando tudo. Deus está diante de toda situação a par dela. Entenda uma coisa, as tempestades elas vêm, mas passa. Toda tempestade passa. E eu lhe digo, lhe afirmo que esse momento vai passar e você chegará do outro lado. Você vai conseguir alcançar o outro lado. Você vai vencer esse momento. Você vai vencer essa problemática. Você vai ultrapassar os seus próprios limites vivendo isso. As tempestades elas têm o poder de gerar uma experiência muito grande. De nos dar lições poderosas. E tudo isso no final vira testemunho. Vira um exemplo para outras pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A tempestade vai passar. E do outro lado você vai ter bonança. Paz. Prosperidade. Depois de tudo isso, o Senhor te exaltará. E te fará uma ferramenta de exemplo para muitas outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus de Nazaré. Beijo no coração.